A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, afirmou que o governo considera o Bolsa Família prioridade e trabalha para garantir os recursos do programa sem cortes no orçamento para o ano que vem. Nós temos muita convicção que os recursos do Bolsa Família estão estimados corretamente para o orçamento do ano que vem. A gente gasta esse patamar de recursos agora em 2015, que está garantido o recurso. Eu tenho muito medo das pessoas ficarem falando de corte, porque, na verdade, o Bolsa Família está em pleno pagamento, está garantido, o governo federal e a presidenta Dilma têm dito que o Bolsa Família, para nós, é intacto e nós estamos à disposição para mostrar para os nossos deputados, para ir lá mostrar as informações todas e garantir que esse recurso continue no orçamento, porque as famílias precisam e nós queremos que elas continuem recebendo.